Tô na praia, tô na praia, temos na praia, temos na praia, o Arthur tá na praia de bicicleta, tem 10 cachorros aqui ó, quem quiser ó, tem 10 cachorros ó, pelo amor de Deus ó, vai estragar o balanço das crianças ó, isso ó, se tem cabimento Pelo amor de Deus, ó, o outro esganado aí ó, vamos que vamos ó, essa turma só pensa em comer, pelo amor de Deus Vamos tomar uma Coca-Cola, só que ela trocou de cor, mas tu tá brincando comigo, o meu copo, mas tá brincando Ah, vou estragar o vídeo sim, cuida que eu tô gravando, não fala bobagem Eu não vou cortar vídeo depois O que que tu tá falando? Eu não vou cortar vídeo depois Quando é que eu peço pra cortar se os vídeos são perfeitos? Pode botar, pode botar já, que tu quer me servir Traz o copo vô Tá, tu quer me servir, pode me servir? Traz o copo vô Um suquinho Obrigado Ou uma Coca-Cola Não é bovô? Não Não é bovô? Não é bovô? Não é bovô? Não vai tomar muito É bovô? Obrigado, tá? É bovô? Não é bovô? Não vai tomar muito É bonita Não é Meu Deus do céu. Bota aqui, ó. Bota aqui pra mim gravar, ó. Bota aqui, Ono. Bota ali, ó, a foto. Tu sai forte, sai daqui. Ó, comeu um saco de bolacha ali, ó. Comeu um saco de... Tá ali o saco. Aí, ó. Vamos tomar uma Coca-Cola. Diferenciada. Que eu saiba esse copo é teu, Enzo. Vai ter que passar a perna, Enzo. Vai passar a perna. Tá, mas tu sentou na minha cadeira, Enzo? O mais esperto é... Tchim-tchim? Você é com as coisas mais fáceis, né? Oi, Tui. Tui. Ó os primos, ó os primos. Ó os primos. Ó essa gorda aqui, ó. Ó essa gorda, ó. Dá um abraço no primo. E aqui tá o esmilinguido, ó. Dorda, grava ali. Dá um abraço no primo. Não. Dá um abraço no primo. Não. Tu não tá com saudade do primo? Dá beijo, então, na avó? Dá beijo na avó? Não. Eu quero beijo. Não. Beijo? Não. Eu quero beijo. Não. Eu quero beijo, Arthur. Ó, quer ver que ele vai tacar o balanço nele mesmo? Vai dar um abraço no primo? Tá, tu vai andar de balanço ou de bicicleta? Tchau, 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 tchau. Eu vou comer agora, senão o negócio fica feio aqui, ó.